Bom, no vídeo de hoje, meu Deus do céu, eu trouxe mais uma edição daquela série que a gente traz aqui no canal, que é basicamente rinha de inscritos, onde vai todo mundo contra um contra o outro. E bom, o último que sobrar é o ganhador, né? Basicamente. Nossa senhora, até esqueci de falar aqui. Tô com a skin do Lobisome Pidão, Lobisome Pidão, que vai assistir aqui junto com vocês o porradeiro cantando, beleza? Pode ficar tranquilo, ele é bem de boa. Mas, bom, pra você participar dessa série aqui, que é basicamente um torneio, que, bom, tem premiação e tudo mais, vai estar no final do vídeo explicando tudo certinho, beleza? Bom, vamos começar aqui. Vamos começar a brincadeira? Ainda bem que eu morri naqueles porradeiros que a gente tava tendo, que aí qualquer coisa sobrar pra mim não acerta nada. Tá, por aí. Aqui, meu. Ó a galerinha aqui, ó. Ó, vamos lá, vamos começar, hein? Toma, ele tomou a mão. Seu, morreu, tá? Vai gravar. Valendo. Ó, vamos lá, ó, o pau quebrando. Aê, tá? Ó, os caras vai pro porradeiro mesmo, bicho. Os caras vai pro porradeiro mesmo. Ó, já ativou já a revive ali, o Gabriel Game Plays, mano. O cara já ativou. Já ativou a revive, já. Não, ele ativou, ele ativou ela, ativou. Não morreu. Vamos ver quem vai ser o primeiro a ser pegando como. Ó, o IDK ali, ele tá espertinho, lá no chão. O pessoal lá não sai, lá no chão. É, o Raide ali também, ali ativou. Meu Deus. Aí, meu PVP, meu PVP recente, Eita, caralho! Tá, ô, vocês estão saindo da arena. Meu PVP, meu PVP, é, recente, re-spaw, é, revoltou, né? Agora eu não foguei de fogo. Ah, eu vou. Não tu faz. Tá, o Falk ebrando aí, ó. Até agora eu acho que ninguém morreu. Ó, tem um Gabriel quase morrendo. Tem um Gabriel quase morrendo, mano. O meu biminho, né? O biminho falou que é um biminho. O seu biminho falou, droga, o Akkad. Tem um maluquinho com pouca vida. Tem um maluquinho com pouca vida. Ô, pô, o Sam. Jogaram pra louco, gente. Morreu? Morreu? Morreu, estamos gravando. E o deck morreu, e o deck morreu, cara. Ele brotou aqui em bando do meu lado. O primeiro é morrer. Ó, outro morreu. Pô, pior que eu não consegui ver esses dois morrendo, cara. Que morreram muito... É que sobra menos gente. É que só quando vai sobrando menos gente, a gente consegue enxergar melhor. Ó, tem um cara ali, ó, com pouca vida. Que aí dá pra enxergar melhor, pessoal. Ó, Akkad subindo ali. Tá estratégico. Vamos ver, vamos ver. Eu tô minhado, eu tô minhado. Eu tô minhado, eu tô minhado. Ó, tem um cara, tem um cara, esse Eduardo do Gameplays aqui, tá cuidadoso. Tá lá no canto. Agora ele rushou, ele rushou, é doido. É doido. O Gabriel tá morrendo. O Renato tá morrendo. Nenhum antigo ganhador tá aqui, engraçado mesmo. Não, acho que é porque não conseguiram entrar. Muita gente tenta entrar. Eduardo tá com pouquíssima vida, cara. O Eduardo tá com pouquíssima vida ali. Vamos ver se ele vai conseguir sobreviver. Eu acho que não, hein? É muito difícil. Mas vamos ver. Se o pessoal não focar nele... O pessoal tá focando em qualquer ser vivo, na realidade, né? Não tá focando no cara com pouca vida. Ó, virou que ele tá com pouca vida agora. Virou que ele tá com pouca vida. Tem maluquinho lá atrás dele. Pra desclassificar. Segurou, vai morrer. Morreu. FF. FF. Ó. Outro que pouca vida. Estunado, estunado. Nossa senhora, tá na bosta. Morreu também. Morreu também. Fiorada no base. Toma. Relaxou, relaxou. Ó, tem pessoal vivo. Ó, pra ser bem sincero, tá durando mais do que eu esperava, hein? Ó, tem um pessoalzinho que tá... Tá indo aí, ó. Tá indo aí. O cara da Rei já virou esqueleto já? Eu vou dar aquela andada aqui no chão, porque eu sou esperto. O cara é esperto, cara espertinho. Mano, opa, alguém morreu, eu acho. Morreu? Morreu não, morreu não. Morreu não, morreu não. Morreu não, morreu não. Tem cinco vivos. Gabriel morreu. Tem cinco vivos. Eu boto muito na manhã, mas eu acho que esse Gabriel é aquele lá dentro. Será, mano? Acho que é ele, mano. Cara, dessa vez ele durou, mas não tanto. É, não durou. Cinco vivos. Vamos ver aqui. Tá balanceado, tá balanceado. O pessoal tá tentando catar. Tem um pessoal espertinho ficando mais longe aí que eu tô vendo. Primeiro que for catado em um stun aí vai de comes e bebes. Pode ter certeza dele. Pode ser. Um stun bem feito, assim, ó. Ai, ai, ai. A Katia vai pro saco. A Katia desclassificado. Morreu. Morreu. Tem quatro vivos agora. Foi stunado, filho. Esquece. Comes e bebes. Tomou stun ainda. Uma mulher ainda do Yoro. Não me engano, eu já me topei aqui. Cheguei aqui, manda de manhã com vocês. Você mandou uma dessa pra mim. Boa. Ó, quatro vivos, hein. Quatro vivos, hein. O cara da revive morreu também. Morreu. Morreu também. Tá ali, ó, voando do lado de fora. Bom, bom. A ideia dele foi boa. A ideia foi boa. Revive é interessante usar aqui. Quake não pode, eu acho que não pode não, pode não. É que eu, tipo, deixo as frutas permitidas, mas se o pessoal quiser vir de bombe, pode vir de bombe, não ligo não. É que, né. Ih, Lutri tá na merda, hein. Lutri tá na merda. Olha, ó. Dois de vida ele ali. Hum, stunou, morreu. Morreu. Saiu vivo, o que é isso? Saiu vivo. Que jogada de OBS foi essa, cara? Que é isso? Morreu. Que é isso? Fez uma jogada boa. Fez uma jogada boa. Fez uma jogada boa pra caraca. Depois foi stunado. Ó, tem três vivos agora, hein. Já garantiram o título já. Já garantiram o cargo. Nutelinha. Nutelinha, o Zé, que não se dá as contas, e o senhor Bim Bim. Se o Bim Bim ganhar. Se o Bim Bim ganhar, eu tenho o string de bobo. Ó, ó, maravilha. Eu tô achando o Bim Bim, eu tô achando o Bim Bim. Tô achando o Bim Bim? Vamos ver. Eu acho que o Bim Bim tem chance de ganhar. O Nutelinha tá, dos três, o Nutelinha é mais minhado. O Bim Bim tá com vida. O Bim Bim tá com vida. É, move boa. Eu tô no Nutelinha, então. Nutelinha, Nutelinha, ele... Nutelinha é... Não sei não, hein. Não sei não. Vamos ver. Ó, ó a trocação ali, ó a trocação. Estunou. Grudado, grudado. Que isso, que isso. Que isso. Foi não, Nutelinha, ele tava atrás. Eles tão trocando ali. O Nutelinha, ele tá mais... Ele, tipo, ele tá ruxando, mas... Pra ser bem sincero, eu acho que a briga tá sendo mais entre o Bim Bim e o Zé, velho. O Bim Bim e o Zé. Pegaram ali, pegaram ali. Hum, não aproveitou. Não aproveitou. Tá sem ataque, provavelmente. Olha, o Zé, eu acho que o Zé ganha... Não sei, tá bem... Tá bem... Tá bem acirrado, bicho. Tá bem acirrado, vamos ver. Eu acho que o Zé ganha... Nutelinha... Nossa senhora, tomou um cliquezão Nutelinha. Ai, ai, ai. Se tomou clique, morreu. Se tomou clique, morreu. Morreu, morreu. Tomou clique, tomou clique. Eu acho que esse Nutelinha... Tá difícil pro Nutelinha. Tá difícil pro Nutelinha. Tão focando nele, tão focando nele. Hum, o senhor Bim Bim também ficou miado. Bim Bim também ficou miado. Uuuh, essa senhora. Catapultou o Bim Bim. Dois de vida, os dois Nutelinha, cara. O Zé, ele tem uma... Ele tem uma chance muito alta de ganhar, o Zé. Estunou, estunou. Ui. Ui, morreu. Nossa, foi pro ataque, morreu, p. Bim Bim... A Kátia apostou, mas... Zicou o cara. Bim Bim morreu. Agora, o Nutelinha contra o Zé. Hum, mas Zé... Zé, nossa senhora. Mas o Zé, ele tá... Eu acho que o Zé leva essa. Acho que o Zé leva. Porque o Zé, ele já deu muito dano no Nutelinha. Hum, só o Stun. Hum, já era. Já era. Zé levou. Zé levou. Que isso. Que trocação insana, cara. Zé em primeiro lugar. Senhor Bim Bim em terceiro. E Nutelinha em segundo lugar. Que trocação insana. Que trocação insana. Foi muito bacana essa trocação, cara. É, bicho. Esse daqui foram os três ganhadores. Os três ganhadores. Deixa eu apresentar os rapazes, os rapazes ganhadores, ó. Ó, o Anão. O Anão ganhou aqui, ó. Foi o quê? Blessed. O Zé, né? O Zé, o senhor Bim Bim. O Zé, senhor Bim Bim. E o Nutelinha. Bom, é isso aí, basicamente. Né? Foi esse torneio que a gente teve. Esse campeonato que todo mundo contra. E como eu disse, eu ia falar aqui no final. Como você faz pra participar. Basicamente, né? Eu tenho aquele meu servidor no Discord. O pessoal já deve saber. E, bom. É lá onde eu organizo as coisas. Ou seja, se você quiser participar, né? E concorrer a... Bom, os prêmios, né? Prêmio na ação. No caso, geralmente, o primeiro lugar ganha uma fruta. Mas eu pretendo colocar Game Pass também. Então, se você quiser participar. O link do servidor no Discord vai estar aí na descrição. E, bom. Eu marco quando eu vou fazer esse tipo de torneio. Eu marco lá a galera que quer ser marcada, né? Pra ser avisada quando esse torneio acontece. Então, é você ter paciência que quando eu for fazer esse próximo, né? Torneio a próxima vez. Eu vou avisar lá. Então, pode ficar bem tranquilo. Eu vou avisar com antecedência, beleza? É isso aí. Bom, tamo junto. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.